Maria... Maria Júlia, quanto tu quer esse sorvete? Fala! R$ 6,90 R$ 7,90 R$ 6,90 Essa menina espola, gente, um sorvete de R$ 7,00 Ela tá chupando também Olha, tem capinha, ó O meu é preto O meu é pedaço Igual a Ilda Quer trocar? Não, eu tenho menos Fulgada Olha, mas ele tem casquinha branca Ele tem coisa preta, ó Olha É um sorvete Da Magno É o sorvete mais caro Da Magno, não Magno clássico Olha aqui o rorelzinho Tem chocolate aí dentro Pode pôr de sá, porque é R$ 7,90 Deixa bem claro R$ 7,90 Ah, eu gosto de ser a música Magno Clássico Da Kibon R$ 7,00 o sorvete Misericórdia Tô chorando até agora pelo preço Tem que ver o procedimento dele na boca Por ele R$ 7,00 Olha ele Depois vai aparecer o M aqui, ó Que eu ganhei mais um Deixa eu ver o meu O outro é mais barato É R$ 7,90 É mais caro R$ 6,90 Papelzinho no lixo Deixa a máquina aí O mar está bem folgado Dormindo Que delícia Esse sono dele Que chique O que vai ser de amanhã? Trazer mesmo Ele gostou Tadinho Mas amanhã você não vai te pôr sorvete R$ 7,00 Amanhã eu nem vou vir Por quê? Vou ver meu namorado amanhã Olha o jeito que ela limpa a boca O meu namorado eu tô falando Senão você não vê esse não Eu vou assim Vai que o meu namorado vê Ele vai terminar comigo Nem sabe quem é o namorado dela Não sabe quem é ela Eu sei sim Rogério Júnior Rogério Júnior Rogério Júnior Rogério Júnior Olha que isso vai pro Face Ele não tem Face mesmo Não tem o seu no Face Meu namorado A Ana falou que é ele com o meu irmão Por quê? Porque ele é muito lindo Mas pode tomar Tem que esperar acabar o sorvete Vamos ver qual fica o seu Magno Chocolate branco Ganhei mais um Lixo no lixo Vai, Maria Júnior Nossa, eu preciso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau